Olá pessoas do meu Brasil Brasileiro, do meu estado nacional, internacional e tridimensional deste mundo. Agora já são quatro dimensões. Cinco. Pessoas, eu estive sumido por algum tempo, porque vocês puderam perceber que tem mais de um ano que eu coloquei meu outro vídeo e eu não fiz mais nada. Apesar de que todo mundo falou, ou, 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 Vitão, 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 faz mais vídeo, faz mais vídeo, faz mais vídeo. Eu pensei, eu vou fazer mais vídeo. Aí eu não fiz mais vídeo, mas agora estou fazendo mais vídeo. Uma salva de palmas para mim. Bom, é isso. Eu realmente não tenho algo sobre o que falar, então eu vou abrir uma das minhas notificações e falar sobre o que tiver que. Você não pode controlar o que as outras pessoas sentem por você, mas pode controlar o que você sente sobre as outras pessoas. Em que universo isso não é verdade? Isso é a mais pura e absoluta verdade que pode ser encontrada em qualquer ocasião. Os seus sentimentos estão no controle de mais quem, senão você. Aceite essa verdade, meu amigo. É inevitável. Um dia você vai cair longe daqui, duro no chão, sem ninguém pra te abraçar. E vai perceber que não importa onde está, nunca mais vai acontecer. Você, você vai se perder. Eu sei que vai, mas sim senhor, a vida é assim mesmo. Bom, agora adianta uma música melancólica que eu realmente não tenho mais nada sobre o que falar. Então eu vou falar sobre a minha outra negação. Desculpem para as pessoas que são da Itália, ou eram da Itália alguns anos atrás, mas eu acho que minha pronúncia está completamente errada. Eu vou botar embaixo aqui para vocês saberem se a minha pronúncia está certa. Isso é basicamente o que está escrito na entrada do inferno, quando Dante Alighieri chega na entrada do inferno. O que significa? Abandone toda a esperança você que entrou. Eu acho que significa isso, não sei, não tenho certeza, mas olha que legal que eu tenho aqui. Eu tenho um bambu, maluco. Não, não é o bambu que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado que tem uma esponja dentro do bambu, olha isso. Doideira, olha isso, é um bambu de verdade. Na verdade era para ser meu copinho de cachaça. Mas como cachaça é caro, não mentira, cachaça é barato. Estou fazendo sujeira na minha casa porque faz sujeira. Dá para ver? Não dá para ver a sujeirinha caindo. Como é que é, som? Ah, agora deu. Olha a sujeirinha caindo. Então estou sujeando minha calça, estou sujeando minha calça. Estou fazendo uma porrada de coisa. Só para mostrar para vocês a sujeirinha. E tinha uma esponja aqui, bacana. Um monte de esponja de bambu. E eu nunca mais vou usar minha sujeira. Nunca mais usei meu copo de cachaça. Porque será? Bom, não sei. É porque eu não bebo cachaça. E daí fica o gosto horrível do bambu. Tinha compromissões que eu faltei. Não falto seus compromissos. Mas sei lá, não estava chovendo dia, não tinha tomado banho. Falei, ah, não vou não. Aí eu não fui. Isso é muito ruim porque ultimamente eu tenho faltado muitos compromissos. Ah, mentira. Eu quase não falto compromisso. Eu falto em um ou dois. Na verdade eu quase nunca tenho compromisso. Porque quando eu tenho compromisso, geralmente é algo legal. Quando é algo legal eu vou. Quando eu tenho compromisso, é algo chato eu falto. Eu achei na rua. Olha, olha. Ainda tem álcool aqui dentro. Tô doidão. Olha só que legal. Eu botei álcool aqui dentro. Parece um gel. É algo que você tá sentindo chino. Outra coisa que eu queria falar é sobre essa tomada. Olha que legal essa tomada. Ela é uma tomada antiga. Mas tem um buraco no meio que não serve pra absolutamente nada. É, eu não vou achar a tomada por causa disso. Tem pra falar com as mentes. Por isso que eu acho que eu não fui meu vlog. Um beijo.